Olá pessoal, nós vamos conversar hoje sobre arquitetura e permacultura urbana. Então meu nome é Soraya, eu sou professora do curso de arquitetura e urbanismo da UFSC. Oi pessoal, eu sou a Júlia, sou arquiteta e sou doutoranda em planejamento territorial. Tudo bom, eu sou a Carolina, eu sou mestra em arquitetura e urbanismo pela UFSC e também sou arquiteta. Então a gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura, começar um pouco sobre arquitetura. Por que falar de arquitetura? Porque nós, seres humanos, somos frágeis e a gente precisa criar espaço para nos abrigar, nos abrigar das intempéries, nos abrigar de perigos. Então desde os primórdios, os seres humanos se abrigavam em cavernas, depois começaram a construir um similar à caverna, suas habitações, seus abrigos. E finalmente, hoje a gente tem grande parte dos seres humanos vivendo em cidades. Por isso a gente vai falar da permacultura urbana. Então como que a gente associa a permacultura às cidades? Então a arquitetura seria essa arte de criar espaços para abrigar as atividades urbanas e expressar a vida que habita esse espaço. Quando a gente fala de vida urbana, então, por isso na permacultura urbana, a gente tem que pensar que nós somos seres sociais, que a gente vive em sociedade, e uma grande parte da população do planeta vive em cidades. No Brasil, mais de 80% da população hoje em dia já vive em cidades. Então é importante que a gente pense essas cidades também sobre essa ótica de integração com a natureza e em relação aos princípios da permacultura. Aqui a gente vai pensar, então, como que a gente conseguiria uma nova visão de cidade, uma nova visão desse mundo tão estandartizado, tão formatizado que a gente tem hoje, e pensar uma relação mais integrada de uma cidade mais próxima da natureza. A crença de que a cidade é uma entidade separada da natureza, que permeia a nossa forma de pensar e de viver o mundo, e que a cidade pode ser até contrária à própria natureza, dominou a maneira como a cidade é percebida e continua a afetar o mundo, o modo como ela é construída. Então a gente, muitas vezes, quando constrói cidades, ou quando intervém ou mora na cidade, a gente esquece que a natureza está ali, está permeando a cidade de várias maneiras, a gente tem os fluxos de água, de ar, de chuvas, a própria fauna e flora que habitam as cidades, estão interagindo com todo esse meio ambiente. Então a autora Anne Spinn, ela diz que existe um ecossistema urbano, e a gente vai tentar se aproximar dessa ideia de ecossistema urbano, quando a gente trabalha com a permacultura urbana. E romper com essa ideia da sociedade industrial, dessa racionalidade cartesiana, que faz a separação, a segregação, a alienação, a fragmentação, a individualidade e a competição, que são praticamente signos do nosso modo de vida atual, urbano, tão rigoroso, tão duro. E a gente precisa superar essas contradições e essas injustiças que a gente vê nesse modo de produção, que traz a terra como uma mercadoria, que antes era um ente sagrado e passou a ser uma mercadoria, especialmente na cidade, com preço muito alto, variando com a localização, tem localizações privilegiadas e outras, às vezes, insalubres ou perigosas, tem uma relação com a infraestrutura disponível, aos equipamentos urbanos que a cidade oferece, a paisagem mesmo, se está de frente para o mar, se está de frente para um parque, e aí são também estabelecidos nos processos de planejamento urbano índices urbanísticos, que aí podem valorizar ou desvalorizar essa tal mercadoria, entre aspas. E a gente pensa nesse nosso ideal de permacultura urbana que a gente devia pensar ideais de moradia que se recuperassem um modo de habitar mais conectado com a terra, numa perspectiva, então, mais afetiva, sensível e mesmo poética. Então a gente persegue esse outro caminho. E a gente, observando as cidades atuais, a gente vê que esse avanço da ocupação urbana, às vezes, o crescimento urbano desenfreado, vai descaracterizando a paisagem desses lugares em que a urbanização avança, vai tendo uma fragmentação em isolamento, especialmente das áreas verdes, com desaparecimento, às vezes, total de cursos d'água que são canalizados, são retificados, e isso ameaça, em grande medida, a biodiversidade, porque se perdem conexões de vegetação e de água nesse espaço urbano, e também se perde a identidade cultural daquela população que vive naquele lugar. Então, com a permacultura urbana, a gente tenta integrar a cidade de uma forma máxima possível, com o ar, com a água, com a flora, com a fauna, através de fluxos e processos naturais que são comuns, tanto a cidade quanto a natureza. A Anne Spind, ela diz que ver a natureza na cidade é apenas uma questão de percepção, então a gente tem que apurar a nossa percepção para ver a natureza na cidade, e considerar aquilo que ela chamou de ecossistema urbano. Então, podemos aprender a natureza como um conjunto de conexões e de colaborações. Então, a permacultura nos ensina a aprender com a natureza. Então, na cidade, a gente também usa a natureza como exemplo, e a natureza nos traz exatamente esses conjuntos de conexões e colaborações, e essa inspiração na natureza pode fazer, pode nos ajudar a criar espaços mais integrados, com usos múltiplos, mistos, ambientes mais confortáveis, mais inclusivos, mais aconchegantes, mais agradáveis, uma série de vantagens e de adjetivos que nos tragam um trabalho colaborativo, nos espaços de vida mais digna e mais sustentável. Então, é isso que a gente busca quando a gente trabalha com a natureza como nossa mestra para a cidade também. Então, como que a gente poderia aplicar a permacultura nas cidades? Como que a gente poderia unir esses dois saberes, do modo de vida urbano com os saberes da permacultura? A gente pensa que o planejamento dos sistemas urbanos integrados em si com o meio natural, sempre considerando o meio natural nesse processo de planejamento, com o objetivo de promover uma convivência mais harmoniosa entre a ocupação humana e a natureza, e como diz o Bill Morrison, que o sol, o vento, as pessoas, os edifícios, pedras, mar, aves e plantas nos rodeiam. Cooperação com todas essas coisas traz harmonia e a oposição a elas traz o desastre e o caos. Então, a gente caminha no sentido da harmonia. Como fazer isso? A gente vai tentar mostrar na sequência. Uma das coisas importantes é que a gente trabalha integrando a cultura nos pilares tradicionais da sustentabilidade. Talvez vocês já conheçam os pilares da justiça social, equilíbrio ecológico e viabilidade econômica como aquilo que configura a sustentabilidade. E a gente inclui nesses pilares a identidade cultural. Então, com a cultura, a gente vai trazer também outros aspectos, valores, sentimentos, o sentido de comunidade, saberes e valores ancestrais para ajudar a sustentar a sustentabilidade. Uma das metodologias que a gente usa e que a gente aplica nesse nosso trabalho com a permacultura urbana é a metodologia da trama verde-azul, que é uma metodologia que veio da França e que já está disseminada em outros países da Europa, que trabalha, então, a partir desses pilares da sustentabilidade que eu estava falando. Então, na trama verde-azul, o azul representa a água. O verde é a vegetação. Junto com a água e a vegetação, a gente, preservando a água e a vegetação, a gente preserva a biodiversidade e a gente inclui nessa trama de preservação da biodiversidade a ocupação humana, daquele modo que a gente estava falando, de uma forma harmoniosa com a natureza, procurando preservar a biodiversidade e os valores culturais dessa ocupação humana. Essa é uma metodologia que a gente usa e como que a gente faz a trama? Quando a gente cria conexões entre os espaços livres que a gente tem na cidade, como os rios, as praias, dunas, manguezais, áreas de preservação, parques, praças, ruas arborizadas, jardins das casas, áreas de agricultura urbana que estejam nas cidades, unidades de conservação. Então, a gente cria conexões onde podem ser corredores, ecológicos, ou às vezes até uma rua arborizada, ela serve de conexão para o fluxo de sementes, para a fauna, a ave fauna, fazer os seus percursos, ter seus espaços de pouso, de descanso. Então, fazendo conexões entre todas essas áreas, a gente vai tendo, a gente vai criando, vai tecendo a trama no espaço da cidade. Uma das outras estratégias que a gente tem é pensar a arborização urbana adequada à infraestrutura urbana. A gente vê muitos casos, como as imagens mostram, em que existe uma incompatibilidade total da natureza com a infraestrutura da cidade. Então, às vezes, a gente pode pensar em como compatibilizar isso, como trabalhar isso de uma forma harmônica, respeitosa, tanto com as necessidades da cidade, quanto com as necessidades da natureza. Outra questão importante nas cidades é a gente pensar no caminho das águas. A drenagem urbana, os estudos mais recentes mostram que as ruas são corredores de água, calhas, e quanto mais rápido a água escoa nos períodos de grandes chuvas, a gente tem os problemas recorrentes aí de enchentes, de inundações, com sérios prejuízos para o patrimônio e para a vida das pessoas. Então, pensar cidades com, projetar nas cidades bacias de contenção, jardins de chuva, que retardam um pouco essa drenagem muito rápida, pisos permeáveis que absorvam a água, que alimentem os lençóis freáticos, pensar a topografia, fazer os arruamentos de acordo com a topografia dos terrenos, evitando erosão, desmoronamentos, e também assentar as edificações de acordo com a topografia dos terrenos. Então, são cuidados que a gente vai tendo percebendo essa água e essa relação com a água é uma relação da cidade com a natureza, que a gente tem que ficar muito atento e compreender como funciona. Outro fator bem importante de a gente integrar a natureza e a cidade é trabalhar com a agricultura urbana e periurbana, periurbana, nas bordas da cidade, bem próximos da cidade. Esse é um dos aspectos fundamentais quando a gente trabalha com a permacultura urbana e a agricultura urbana. A gente sabe que a urbanização aumenta a demanda por alimentos, a gente tem mais pessoas concentradas no lugar, essas pessoas precisam se alimentar. A gente também compreende que a segurança alimentar e a saúde pública são prioridades sociais inquestionáveis. É fundamental que as populações recebam alimentos de qualidade, agroecológicos preferencialmente. Então, a agricultura urbana é sempre uma agricultura ecológica, sem pesticidas, sem fertilizantes químicos, com todos os cuidados que a gente conhece da permacultura. A presença e a vivência da natureza na paisagem urbana, na paisagem das cidades, também favorece, além da biodiversidade que a gente já estava falando, o sentido de conexão cultural e simbólica das pessoas com o meio ambiente. Os habitantes da cidade, as nossas pesquisas, têm demonstrado o quanto trabalhar numa agricultura urbana, ter um espaço de cultivo perto de casa, proporciona para as pessoas essa conexão ambiental e até com o próprio planeta. A responsabilidade pela sustentabilidade ambiental aponta sempre para uma produção agroecológica de circuito curto, ou seja, de que a produção dos alimentos seja próxima do consumo desses alimentos. E isso é importante quando a gente fala de agricultura urbana, porque a gente não traz os alimentos de longe, eles não precisam viajar quilômetros e quilômetros de uma cidade a outra, de transporte, às vezes tem que ter refrigeração, é um dispêndio de energia e nada ecológico. Então, ter a agricultura, ter a produção de alimentos próximo do consumo é uma prática bastante importante. Outra coisa é que essa prática, essa convivência da comunidade nesse processo de produção coletiva proporciona uma coesão social, um senso de comunidade e também propicia uma participação política desses habitantes nos rumos da própria cidade. As pessoas começam a reivindicar esses espaços, reivindicar condições mais saudáveis de vida no seu espaço urbano. Outra coisa importantíssima é a gente trabalhar com a questão dos resíduos sólidos, e quando a gente trabalha com a agricultura urbana quase sempre está associada à compostagem dos resíduos. A gente tem vários números, são alguns números de Florianópolis, mas em várias cidades a gente tem dados sobre a quantidade de resíduos sólidos produzidos. Em Florianópolis são dados da CONCAP de 2018, 194 mil toneladas de resíduos, e 68 mil toneladas desses resíduos são orgânicos, ou seja, poderiam, podem ser aproveitados para a agricultura urbana, no caso. 35% desses orgânicos são um resto, 35% desses orgânicos são divididos em restos de alimentos, 24% restos de alimentos, e 11% de podas e restos de jardinagem, folhas de jardim, etc. Tudo isso serve para a gente trabalhar nas hortas urbanas e periurbanas, ajudando nesse processo ecológico. Então, a gente tem hoje aproveitado para a compostagem, no caso dos dados de Florianópolis, apenas 4,69% desses orgânicos. Então, a gente tem um potencial muito grande que ainda precisa ser aproveitado. Felizmente, a gente já tem legislação e algumas medidas legais que vão, no futuro, aumentar esse aproveitamento. Outro aspecto que a gente pode pensar em relação a essa aproximação da natureza com o espaço da cidade é nas políticas públicas. A gente pode ter nos nossos municípios uma legislação que incentive a natureza a permanecer na cidade. Como eu estava falando dos resíduos, da legislação sobre resíduos, sobre compostagem, IPTU verde, quer dizer, diminui o imposto predial, territorial, urbano para quem tem áreas verdes ou quem tem cultivo de alimentos no seu terreno. Incentiva a ocupação de terrenos ociosos com hortas comunitárias. A gente tem muitos terrenos cidades que são desocupados acabam sendo espaços para deixar lixo ou para crescer mato e ter problemas com vetores de doenças, o acúmulo de água, etc. Então, se a gente tiver esses espaços ocupados com hortas comunitárias, a gente está resolvendo vários problemas ao mesmo tempo. A gente também pode ter uma formação na cidade de uma assistência técnica e social para trabalhar em relação a essas composteiras, a essas hortas. A gente pode fornecer, as prefeituras podem fornecer formação e treinamento para as comunidades, para as pessoas, as comunidades, abrir linhas de crédito e de financiamento para essa produção de alimentos na cidade e fomentar esse circuito urbano e periurbano curto de produção, distribuição e consumo. Restaurantes populares que consumam esses alimentos, fornecer esses alimentos para hospitais, para creches, para escolas, tem uma série de medidas que as políticas públicas podem estar ajudando nessa conexão da cidade com a natureza. E uma definição clara do que é a zona rural, qual é o perímetro urbano, até para facilitar essas relações entre o urbano e o rural. Outro aspecto que a permacultura tem nos ajudado nos nossos estudos urbanos é usar as zonas energéticas da permacultura, a zona da zero a cinco que a permacultura traz no seu zoneamento e são relacionadas à frequência e ao dispêndio de maior energia. Então, a gente tem trabalhado com essas zonas também no aspecto de planejamento dos espaços da cidade. Tem aqui alguns exemplos, a gente fez um projeto de um condomínio rural e fez o planejamento dos espaços aonde trabalhar as edificações, aonde colocar as edificações, os caminhos, as áreas de lazer, as áreas de produção e de preservação baseado naquele zoneamento permacultural da zona zero até a zona um. A gente usou também um outro estudo que a gente fez aqui no bairro Córrego Grande de Florianópolis, também usamos o zoneamento da permacultura para zonear o bairro. É uma coisa bem diferente do zoneamento tradicional feito pelas prefeituras nos planos diretores, então a gente zoneou o bairro a partir dessa intensidade de uso, da frequência de uso e do dispêndio maior ou menor de energia. Essa gradação a gente usou também quase que numa tradução para o espaço urbano. são as experiências que a gente tem feito de trabalhar permacultura urbana. Então, se a gente pensa que a permacultura urbana vai nos ajudar bastante a construir paisagens que curem, que conectem, que empoderem, que expressem as nossas relações uns com os outros e com o mundo natural. Então, esse é o objetivo da gente trabalhar nessa linha com essas metodologias, com essa aproximação entre cidade e permacultura. Então, eu vou dar uma continuidade que a Soraya estava apresentando. Aqui a gente trouxe algumas premissas da permacultura urbana, que, como ela já comentou, a função social da cidade e da propriedade, trabalhar com a natureza e não contra ela, como ela já colocou, integrar a natureza na cidade, a criação da diversidade que proporciona estabilidade, resolver os problemas localmente, tentar, né, consumo local, tentar fechar os ciclos localmente, essa visão sistêmica e integrativa na cidade, produzir mais energia do que a consumida, que a cidade, ela consome bastante energia. Então, depois eu vou apresentar algumas formas de energias mais renováveis, evitar o desperdício de várias formas, de alimento, de energia, enfim, e a questão de que cada elemento do sistema deve ter pelo menos três funções, que isso também vocês já devem ter visto não só na permacultura urbana, né, é uma questão da permacultura em geral, e potencializar os recursos com o mínimo de gasto energético e impacto no meio ambiente. São algumas questões gerais que a gente vai aprofundar. Aqui a gente dividiu em ações individuais e ações coletivas o que que algumas ações que podem ser feitas nas cidades que trazem a permacultura, né. por exemplo, que a Soraya já comentou também sobre as hortas em quintais e vasos, o saneamento ecológico, né, tratar o seu próprio esgoto, as águas cinzas, as águas negras, né, captação e geração de recursos e energia local, a economia circular e solidária, uma solução local para a destinação dos diferentes tipos de resíduos na reciclagem, compostagem, enfim, tem vários tipos de compostagem doméstica, minhocário, fazer uma composteira, enfim, ou enviar para algum local que composte próximo de casa, próximo da cidade, consumir local, como já comentei, comprar direto dos produtores, produtores também das hortas urbanas, né, pode ser os produtores mais próximos da cidade, quanto for possível, né, quanto mais fresco, melhor, e para isso existem diversas formas, né, tem as feiras orgânicas, os produtores que montam cestas, os CSAs, né, que são a comunidade que sustenta a agricultura, que é um projeto que é bem legal, que os consumidores, não são consumidores, né, são co-agricultores, que eles, eles que, enfim, conseguem fomentar essa, esse local que planta, e autonomia também que é importante da gente ter na cidade, né, cozinhar mais em casa, né, comprando nas feiras, não consumir tanto, né, podendo fazer pequenos serviços, pequenos reparos, nossos investimentos, enfim, construir alguns móveis, ou comprar de quem faz, né, enfim, reciclar e reutilizar, isso é uma produção responsável. Evitar as embalagens, né, Júlia? Isso, essas práticas aí, a gente, a gente elimina muito das embalagens, né, dos produtos. Então, aqui, a gente trouxe algumas imagens só de, das hortas urbanas, né, hortas em pequenos espaços, que a gente pode fazer tanto nos quintais, quanto as hortas comunitárias, ou até nas varandas, né, para quem não tem pátio, que é uma forma da gente poder se conectar com a terra na cidade, né, e ter um espacinho para cultivar alguma coisa, um chá, um vegetal, enfim, não precisa ter muito espaço para que isso seja possível, né. A questão da compostagem, né, que pode ser coletiva ou individual, né, em casa mesmo, a gente pode fazer uma composteira com essa figura abaixo ali, à esquerda, é uma composteira que pode ser feita no pátio de casa, tem as composteiras na figura acima e tem as leiras de compostagem, que daí são os pátios de compostagem, que geralmente é quando a gente manda para alguém compostar, né, ou nas hortas comunitárias também eles fazem, e tem também os minhocários, que aqui não tem imagem, mas tem os minhocários que a gente pode ter em casa, e é bem fácil, não dá cheiro, enfim, é bem fácil de manusear, e ali eu coloquei algumas empresas que hoje em dia já existe bastante nas cidades, que elas coletam o resíduo orgânico em casa, na casa das pessoas, e compostam, geralmente, em pátios de compostagem maiores, e depois quem manda para lá ganha o composto orgânico, né, pode, enfim, utilizar em casa para plantar, reutilizar, e é bem legal para quem não tem espaço, né, para fazer a compostagem, ou quem não quer fazer na sua casa, enfim. Então aqui a gente trouxe algumas soluções de baixo impacto que a gente pode aplicar também na cidade, ali a primeira figura à esquerda, acima é a bacia de evapotranspiração, e pode ser uma solução para o esgoto de casa, né, tem também, a gente pode reaproveitar a água da máquina de lavar, pode reaproveitar a água da chuva também, para, enfim, para regar quintal, para várias outras coisas, para limpar a casa, né, os painéis solares também, que são muito, já são bastante comuns, né, que, para gerar energia, ali tem uma imagem do banheiro seco embaixo, que já não é tão comum assim, mas que é uma solução bastante possível para implantar, principalmente quem tem em casa, né, e energia eólica também, que é uma solução que geralmente é de mais grande porte, sim, mas que pode ser implantada nas cidades. O consumo de orgânicos e essa relação com os resíduos sólidos também é bem importante da gente falar, como eu já comentei ali das feiras orgânicas, das cestas de orgânicos, enfim, isso já está, em algumas cidades já é bastante comum, né, aqui em Florianópolis, por exemplo, isso já acontece bastante, tem algumas feiras orgânicas bem grandes e consumos de cestas, enfim, e está diretamente ligado, né, com a produção de resíduos, como a Sara já colocou ali, os números são bem grandes de resíduos orgânicos que vão, que acabam indo para o aterro, enfim, que a gente poderia evitar fazendo essa separação e separando também os resíduos recicláveis, né, para ir para a reciclagem e, né, não misturando resíduos com resíduos, com reciclável, com orgânicos, enfim, e também os metais, vidro, né, aqui em Floripa tem bastante ponto de coleta de vidro, é bem importante separar para que a reciclagem possa ser feita da melhor forma. coleta de óleo de cozinha é usado também, né, Florianópolis tem uma rede bem grande de coleta de óleo também, bem importante. Sim, sim. E é importante também lembrar que é importante deixar de usar o máximo possível equipamentos de uso de plástico, assim, porque mesmo sendo reciclável, nem sempre é reciclável, então, em geral, os plásticos que são reciclados são os que são de maior qualidade, né, então, se a gente pega um potinho de plástico, né, que geralmente tem um numerozinho dentro daquelas flechinhas da reciclagem e tem um número, em geral, o que é reciclado são os números um e dois, né, do três para cima, que vai até, enfim, sete, oito, geralmente não, a indústria, o mercado, prefere não reciclar porque não tem um valor agregado tão alto, então, é sempre importante, né, recusar os elementos de plástico, tentar tudo o que dá para transformar, né, usar outros tipos de materiais, é um bom, melhor uso, assim, né. E aqui também, o que pode, a gente, hoje em dia, já consegue visualizar bem mais na cidade, né, a utilização da bioconstrução, materiais como terra, enfim, adobe, tijolos de adobe, principalmente, já podem ser utilizados, já são utilizados, né, na construção, nas cidades, e, depois, eu não sei se a Carol pode falar melhor, mas ela, acho que ela trabalha com isso também, e já tem bastante, bastante procura, né, desse tipo de construção na cidade. Com certeza. A bioconstrução, na verdade, é esse uso de materiais o mais naturais possíveis, né, para fazer as construções, claro que esse material, para ser utilizado numa construção, ele precisa ser tratado, né, dependendo do material, tem certas técnicas adequadas para esse material ser utilizado, é muito baseado em técnicas muito antigas de construção, então, pensando que o cimento, ferro, vidro, são materiais muito recentes, né, na história da humanidade, a gente tem que entender que eles são, né, um dos materiais possíveis, não são o único material possível para fazer construções, né, estruturadas, seguras, então, existem vários outros e várias outras técnicas que devem ser valorizadas, né, devem ser buscadas, e acho que cada vez mais há um interesse, principalmente tendo em vista que a energia incorporada dessas educações são muito menores, porque são materiais menos processados industrialmente, os materiais têm uma qualidade enorme em termos térmicos, né, em termos estéticos, em termos de durabilidade, e acabam sendo mais econômicos por não precisar desse processo todo e mais apropriáveis por diversas populações, porque mostra que as pessoas conseguem fazer essas casas muitas vezes utilizando materiais que estão, né, em seu próprio local, na sua própria região, no seu terreno, então, é um caminho bem interessante. Sim, e também, dependendo do local onde vai ser implantado, né, diferentes técnicas podem ser aplicadas. Então, as hortas, como a senhora já falou, também, hortas comunitárias, que hoje em dia já são comuns nas cidades maiores, principalmente. Aqui em Florianópolis, aqui tem uma imagem, uma imagem da esquerda Horta da Pacuca, que fica no Campeste, em Florianópolis, e alguns exemplos também de plantações que são feitas em telhados, né, tem muitos locais como shoppings, centros, centros comerciais e também prédios corporativos, né, que adotam essa, optam, né, por fazer dos seus telhados produtivos. E isso já acontece bastante nas cidades. E aqui a gente trouxe a questão da vitalidade urbana, que também faz parte da permacultura nas cidades, né, que é trazer essa questão de ocupar o espaço público, né, das pessoas poderem ocupar o espaço público e esse espaço ter qualidade, né, ter harmonização, enfim, ter espaços para que as pessoas possam conviver, né, não agora na pandemia, mas quando passar. E também as alternativas de transporte público, de bicicleta, enfim, para que essa vitalidade possa ser compartilhada, né, pelas pessoas. É, lembrando que isso é mais saudável para as pessoas, né, usar as bicicletas, usar os espaços públicos, e é mais saudável para a cidade também, a cidade fica mais harmoniosa, mais viva, né, mais, com mais interação social. Em termos de ações compartilhadas, muitas coisas que a gente, né, faz diariamente, podem, e inclusive devem ser compartilhadas, por exemplo, ao invés de cada família ter uma máquina de lavar que fica parada a maior parte do seu tempo, pode ter esses espaços de compartilhamento de equipamentos, né, então, ter um local coletivo para lavagem de roupas, ter locais que compartilham ferramentas para pequenos reparos, então, esse tipo de uso também diminui a quantidade de material que a gente precisa para ter uma vida, né, digna, assim, né, se a gente conseguir compartilhar essas coisas, a gente pode aproveitar muito melhor o que a gente já tem, né, então, isso é bem importante, a gente precisa ter um gasto enorme, assim, para atender cada família, vamos dizer, né. Isso acontece bastante, pode acontecer nas vizinhanças, né, de, tipo, ter um local que tenha essas ferramentas, tipo, cortador de grama, não precisava, cada um tem um cortador, né, pode se compartilhar, enfim. aumenta o senso de comunidade, de coletividade, né, as pessoas deixam de ficar tão sozinhas e isoladas, né, são formas de vida social mais coletiva. Então, aqui, trazendo algumas soluções possíveis, né, os ecossistemas humanos mais equilibrados e produtivos, consequentemente, tornam-se mais sustentáveis, e as políticas públicas, né, elas podem promover um planejamento urbano mais humanizado e harmonia com a natureza. Aqui eu trouxe algumas leis e projetos de leis que foram já aprovados em Florianópolis, que é uma cidade que é pioneira em políticas públicas ambientais. Então, tem a lei da Floripas Zona Livre de Agrotóxico, né, que aí não é, que é proibida aplicação e armazenamento de agrotóxicos na ilha. Essa lei foi aprovada, já tem a lei da compostagem também, que é para garantir a compostagem dos 100% dos resíduos orgânicos da cidade, né, que aos poucos acho que vai acontecendo. A política municipal de agroecologia que incentiva as hortas urbanas, as produções orgânicas, as produções agroecológicas e o direito à alimentação adequada. Tem também uma emenda à lei orgânica municipal que reconhece a natureza como sujeito de direitos. Tem uma lei de política de fomento à economia solidária que respeita esse movimento social, os princípios da prática da economia solidária e uma lei de proteção às abelhas nativas também, sem ferrão. e tem também uma lei que é um programa municipal de conservação, uso racional e reuso da água em edificações e a última lei ali que a gente colocou que determina que todas as novas edificações comerciais e residenciais com áreas acima de 200 metros quadrados deverão ter captação de água da chuva para reuso de forma obrigatória. Então, esses são alguns tipos de políticas públicas que podem ser implantadas que deveriam ser implantadas em todo local urbano. Uma coisa interessante que dá para perceber é como é importante a gente fazer ações individuais, então, tem várias decisões que a gente vai fazer individualmente em termos da nossa vida, mas sempre tem em mente que a sociedade precisa estar comprometida com essa mudança e isso se dá por vias, por políticas, por educação, formação, então, realmente, a gente só vai ter uma mudança significativa quando isso for algo que estiver acessível a todo mundo, que seja realmente algo político, uma proposta política de permacultura, então, a gente tem que estar fazendo, tomando decisões conscientes nas nossas vidas e participando ativamente da cidadania na cidade, tendo em consideração o voto, quais vereadores vão estar agindo nessas cidades, que tipo de políticas estão sendo pensadas, então, isso é bem importante. Isso mostra para a gente o quanto é importante a gente ter pessoas com formação em permacultura contribuindo para propor projetos de lei como esse e consolidar leis como essas, defender a implantação dessas leis nas cidades. Em Florianópolis, a gente tem o vereador Marquito, que tem tido uma atuação muito intensa com propostas relevantes como essas, e em outras cidades também temos vereadores com esse perfil que têm contribuído muito para mudar aquela visão da cidade tão distante da natureza como a gente estava acostumado a ver. Aqui, então, a gente trouxe algumas reflexões que a pandemia também trouxe, a questão de que é preciso desacelerar na cidade também, porque a gente, o crescimento ele é finito, né, e o planeta é finito, então, a gente tem que trabalhar para que cada vez mais a gente possa implantar essas energias mais renováveis e gastar menos energia, ser mais do que fazer, né, essa questão de estar mais presente também. A questão, então, do home office, que eu trouxe essa baixa necessidade de deslocamentos, a otimização do tempo e do espaço e a necessidade de repensar o consumo desenfreado de coisas necessárias, né, principalmente nas cidades onde a gente tem essa oferta de muitas coisas e a gente acaba consumindo mais do que precisa, tendo mais do que precisa, enfim, tem toda essa questão de poder compartilhar o que a gente não usa toda hora, né, que a gente já comentou, repensar essa produção de resíduos e para onde a gente envia esses resíduos também, muito importante. a pandemia também nos trouxe, né, repensar a criatividade, resiliência, adaptação que a gente tem em relação às coisas que a gente achava que não ia dar conta, que não ia conseguir, mas a gente com criatividade, né, para responder às mudanças, a gente conseguiu mais ou menos estar conseguindo da jeito. a questão da autonomia, de poder, né, deixar de terceirizar, de poder, enfim, cozinhar em casa ou dar conta dos seus próprios resíduos, enfim, produzir sua própria energia em casa e ali também sobre as viagens, né, que se nem sempre elas são necessárias realmente, né, a gente pode hoje em dia fazer uma maioria das coisas online e claro que presencial é diferente, mas tem coisas tipo uma reunião que a gente não precisaria se deslocar, né, se a gente pode fazer de casa e com isso deixar de gastar bastante energia, né, então já temos boa parte das soluções, mas para implantá-las precisamos sair da nossa zona de conforto e ter coragem para isso, né. Eu acho que uma das coisas que a pandemia trouxe também foi essa percepção da necessidade da qualidade dos espaços entrando dentro de casa, né, então perceber a necessidade de uma boa ventilação, de uma boa iluminação, né, desses espaços que muitas vezes a gente fica bastante tempo e também dessa necessidade de espaços verdes livres, né, na cidade, né, que as pessoas possam caminhar, fazer exercícios sem estar, né, sobre risco de contaminação e também essa densificação das cidades, né, muitas vezes as cidades tão densas, tanta gente, né, junta, pode, acaba gerando uma situação assim, em questões que prejudica a higiene, né, torna-se uma questão sanitária, então isso é algo bem importante de a gente trabalhar em termos de cidades, o quanto uma cidade com natureza é mais saudável, né, Carol e Júlia, né, o quanto a gente sentiu isso, né, uma cidade arborizada com espaços verdes, com lugares, né, de natureza presente, o quanto ela também nos ajudou a enfrentar ou lidar com esse estresse todo, né, de uma situação tão difícil como a pandemia, então a natureza nos ajuda sempre. Eu acho que todas essas questões que foram apresentadas, né, são coisas que não são inovações, muitas vezes são questões que a gente, né, em outros momentos históricos, né, já houve muita valorização dessa conexão do ser humano com a natureza, então a gente tem muito resgate a fazer, né, principalmente em termos de outras civilizações, que já tiveram esse tipo de relação, né, os indígenas, né, enfim, comunidades tradicionais, então a gente tem muito a aprender, né, e tem muito a caminhar, né, então a gente realmente pode ativamente fazer parte dessa mudança na sociedade, né, onde a gente mora e vamos colher muitos bons frutos disso, né, então isso é bem interessante. Então, com essas reflexões, assim, sobre essa nossa experiência mais recente, a gente fecha, né, essa nossa reflexão, nossa contribuição para pensar cidades mais próximas da natureza e o quanto a permacultura nos ajuda a pensar cidades mais saudáveis, mais justas e mais equilibradas. Obrigado. 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 Obrigado.